O governo de Rondônia divulgou o calendário dos feriados e pontos facultativos para o ano de 2022 Para os órgãos de administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual não haverá expediente em feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos O Executivo Estadual publicou o decreto número 26.739 de 28 de dezembro de 2021 que estabelece o calendário dos feriados e pontos facultativos de 2022 do Poder Executivo Estadual no âmbito do Estado de Rondônia e das outras providências Das datas definidas, o feriado de 4 de janeiro, dia que relembra a instalação do Estado de Rondônia foi antecipado para o dia 3 de janeiro Na terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022, haverá o expediente normal nos órgãos estaduais O decreto também estabelece dois períodos para o recesso administrativo no final do ano de 2022 De 19 a 23 de dezembro de 2022 ou de 26 a 30 de dezembro de 2022 A escala deve ser determinada pelo titular de cada órgão Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV